Meus caros amigos, eu sou o Tichin e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou dar dinheiro pra alguém cair comigo numa normal game É isso mesmo, eu vou entrar numa normal game e vou colocar assim, uma regra Quem pegar mais kill nesse jogo, no meu time, maior número de abates Vai ganhar um pacotão de 50 reais de RP Quero ver como vai ser a reação deles, se eles vão acreditar, se eles não vão acreditar Que eu vou dar esse presente pra algum, alguém que sair Eu não conheço ninguém, eu vou entrar naquele modo blind pick Pedir suporte, tentar pegar uma leona, um trash, alguma coisa desse tipo E ajudar o meu time a pegar kill O jogador que tiver mais abates vai ganhar um pacotão de 50 reais de RP Acho que é um presente legal que eu posso dar pra alguém da comunidade que tá aí acompanhando e assistindo Um presente de Natal e o cara não vai ter a mínima ideia que ele vai jogar um normal game E ainda vai ganhar uma grana, beleza? Não se esqueçam, claro que as minhas lives são diárias lá na Nimo Nimo.tv.batixinha2, o link vai estar na descrição E claro, se você quiser comprar alguma coisa, equipamento, qualquer coisa da Logitech Da Astro, da Blue, qualquer coisa dessas marcas Você entra no logitechstore.com.br E você tem um cupom de desconto TIXINHA Pra te dar 10% de desconto nesse cupom Beleza? Então o cupom TIXINHA Logitechstore.com.br O link também vai estar na descrição Sem mais enrolações, vamos pro vídeo Vamos lá então galera, seguinte Seguinte Eu vou dar 50 reais em RP Para quem pegar mais kills nesse jogo Um de vocês Quatro Vai ganhar 50 reais em RP Após essa partida Quem matar mais Ganham Não duvide Vou pagar Promessa Os caras estão duvidando Os caras estão duvidando Vamos ver então Quando eu adicionar o cara e pagar Os caras não sabem quem sou eu Eu não tô com o Nick TIXINHA Tô com o Nick BR Doublelift Normal game Os caras estão tipo Mano O que o que o que o cara tá falando aí O que o cara vai dar Vai dar RP pra gente O cara vai dar RP pra gente Ele ferrando Vocês acreditariam Se caísse no normal game Com uma pessoa Aí essa pessoa falasse Que ia dar RP pra você Precisa puxar level 2 aqui Se você ganhasse o jogo Eu não acreditaria Puxa level 2 Miss Fortune É isso É isso É isso Vamos clã Eu peguei suporte pra isso Pra dar kill pro meu time Uh, errei Ah, eu sou muito bom de leona Meu Deus Acho que eu vou virar main leona É isso Cara Tipo, eu peguei suporte Eu vou tentar atacar S Pra atrapalhar eles, tá É Mas a ideia é Se pegar mais kill mesmo Ganha Só isso É o meu time, né É o time inimigo, não Tive que atacar S Tive que atacar S Pode flechar Pode flechar Pode flechar que eu tô chegando Uh, não deu Uh Meu amigo Jogar de leoninha é uma delícia Boneco idiota De forte Tá bom Cara, até a mínima eu vou fazer mobilidade Primeiro item Tô nem aí pra poder voltar mais rápido Andane-se Já dou uns roaming Vou ajudar meu time a gankar Como é que tá? Leona com um Miss Fortune com um Swain zero Por enquanto Quem tá ganhando Sou eu Eu e a Miss Fortune Meu Deus Esse leona é muito roubado Nossa A vida do cara Velho Ó O cara querido se matar Pra pegar kill Ó lá Ele se botou pra pegar kill Ó Zaira Você vai chegar do lado da Leona? Você tá de sacanagem Zaira Você tá de brincadeira Leoninha é o bicho Mano Piruleta Que não toma dano pra nada Meu Deus Eu sou muito bom de Leona Velho Tá maluco Tá Vou parar de falar que eu sou muito bom A galera vai ver o vídeo Vai ficar Pô Tichinha só fala que ele é bom Ele é mó ruim 2-2-1 Por enquanto tá empatada Homem é forte Minha Miss Fortune Pegou mais uma 4 kills Ela queria colocar regra nova Ganha que tiver Um KDA melhor Não é KDA É mais kills Pode ser se matou Se não se matou É injusto É injusto Mas quem faz a regra sou eu Porque sou eu que tô dando dinheiro My bad Meu bad Meu bad Meu bad Meu bad Ei 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 Tá me suportindo e pega kill É bom pra você pegar kill É bom pra você pegar kill MF Nossa O domínio saiu vivo Eu tinha cronómetro Mas não valia pra eu usar Oh Olha a disputa pela kill Boa Primeira kill do Yas Minha Miss Fortune tem 5 No momento Fido com pouca vida Yas quer mais Yas quer mais Parte pra cima Flash pela parede Errou o que? Deu E no monstrinho No lobinho No tigraninho Errou tudo E Yas Ih Transformou em carne azul Porque sabe que precisa de kill Cuidado 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 Matou Nice Kill de graça Kill de graça Ele quer te dar 50 reais Não precisava desse cronómetro né Mas tudo bem Vai morrer Miss Fortune Nossa Nossa Ela só soltou um Nossa Não tem como te ajudar não O cara vai se lá Que eu vou voltar Puta como é que eu matei velho Trolley 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 Ah ele errou O cara conseguiu errar tudo E hasta 1 assim Ele tá tentando pegar muito a kill Porque ele tá desesperado né mano Porque ele quer ganhar Ixi Não matou Maquiou pro 3 8 1 Ainda tá muito na frente Flechou Amigo Como se parar um barão Sendo uma leona Barão não Um dragão Ninguém vai rir comigo Que isso Yasuo Mandou um Sori Egedon Bom hein Vamos empurrar o mid Lá gente Vamos empurrar o mid O time tá bom velho O time tá redondinho A galera Normal game Mandando bem Encar o Zeck Aqui na Miss Fortune Ah não Foi da cabeçada E chame Não Vai entrar na Miss Fortune Não meu filho Você tá achando que você vai entrar na Miss Fortune Você tá maluco Boa clã Linda Vamos ver Vamos ver Linda time MF Está ganhando O presente de Natal No momento Respeita a chegada Da Leoninha Respeita a chegada Da Leoninha Meu amigo Frio de um sol vazio Mas só não é quem Ah foda-se Ela me prendeu Eu pulei pra dar o E Ela me prendeu Desculpa Cara Ô Ô Afélio Você vai chegar do lado de uma Leona E vai ficar dando ataque básico Você tá de sacanagem Você deve tá muito de sacanagem Afélios Ah Peguei aqui No incendiar Uh Quase Véi Nossa Tô vivão Tô vivão Tô vivão E a minha Miss Fortune pegando mais kills Vai acabar A Miss Fortune vai ganhar Vai acabar A MF vai ganhar A MF vai ganhar 50 mango E deu MF MF Volt A DD Me aceita Me aceita Me aceita Você viu Saiu Meu russo Minhas feitas Tô diamante 2 Isso aqui é meu elo Tô bem Tô bem Vai Tô bem Vou honrar a Miss Fortune Ela ganhou né GG Aqui E vamos adicionar ela Eita ganhei um baúzinho E vamos adicionar ela aqui ó Adicionar os amigos Aê mano Parabéns Vou te dar de presente Um pacotão De RP Você mandou muito Obrigado KKKKK Como faz pra ganhar agora? Temos que esperar um dia Para poder dar presente Aí eu te envio Sim mano Sou eu mesmo Ah Ele descobriu que eu te xin Eu achei que era troll no início Todo mundo achou que era troll Quem vai entrar em uma normal game E fala Toma 50 reais de RP Quem vai fazer isso? Jogar uma normal game E toma 50 reais de RP É nóis É nóis Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo É uma brincadeira É um presente de Natal Vou tentar fazer mais vezes aí até o Natal Colocar mais vídeos desse tipo Se vocês gostarem É claro É entrar no normal game E tentar ajudar Eu fui de suporte Então o cara que foi de Miss Fortune O Whistler Ele teve a sorte de cair comigo Eu caí gay ali Dei muita kill pra ele Mas foi bem legal Foi bem divertido Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal De me seguir lá no Animo De comprar usando o cupom Tichinha Lá na Orgitec E claro Ficar de olho nos próximos vídeos aqui do canal Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau